Não deixe a maldade dos outros afetarem o seu caráter. Você não pode deixar com que a maldade do mundo tire a pureza que há dentro do teu coração. Com outras pessoas, de repente você é uma delas, que parou pra me ouvir agora e você tá sendo influenciado por causa da maldade de alguém. Alguém que desejou, alguém que conspirou o seu mal, alguém que foi ruim com você, que te traiu, que te feriu, que te frustrou, te decepcionou, que de alguma forma gerou algo ruim pra sua vida e você não pode mudar por causa do caráter dos outros. Não é porque te feriram que você vai ferir. Não é porque te traíram que você vai trair. Não é porque foram mau caráter com você que você também vai ser mau caráter com alguém. Não deixe a maldade dos outros mudarem o seu caráter. Sabe, a natureza delas não pode mudar a sua natureza. Se dentro de você é a bondade, se dentro de você é o amor de Cristo, se dentro de você é a Jesus, não deixe com que as trevas venham inundar o teu coração, mas que a paz que tá no teu espírito venha dominar todo o seu ser a ponto de você não ser influenciado pela maldade dos outros. Aquele que tem mau caráter, aquele que deseja o seu mal, não pode encher o teu coração de maldade. Eu sei que muitas das vezes a vontade que temos é de pagar na mesma moeda, é de revidar o ataque que nós recebemos, mas deixa cada um colher aquilo que plantou. Basta cada dia o seu mal e cada pessoa que semeia o mal, ela vai colher no tempo certo. Por isso, não manche a sua vida porque alguém se manchou com você. Não seja ruim com alguém porque alguém foi ruim com você. Continua firme e não deixe o mau caráter mudar ou destruir o seu caráter.